Pois é, como olham os estudos do filho Lucas na escola em São Paulo. Good morning, Rio! Bye-bye, Copacabana! Cinco da tarde, o Rolling Stone já está em São Paulo. Que chá, que nada! O pai do Lucas só veio mesmo buscar um filho na escola. A pedagogia moderna recomenda, e muitas escolas exigem, a participação dos pais na educação dos filhos. E isso vale, obviamente, para todos os alunos em todas as séries, em todo o planeta. Mas, no caso do pai do Lucas, tem um probleminha. Cada vez que ele vem buscar o filho, é uma confusão. E não foi diferente na tradicionalíssima escola britânica de São Paulo, onde estuda o filho de seis anos de Mick Jagger. A presença do Lidl, o Stones, despertou um toque de rubiganismo entre os pupilos da fina educação inglesa. E o que é a educação inglesa que vocês recebem? Ah, não, foi não é esse, eu sei o Mick Jagger, não é isso. É isso, eu sei o que é 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 o que é. A gente ia virar o carro dele, parece que era uma rebelião. Eu cantei meus filhos lá pelo colarinho, porque é sacanagem fazer o menino, né? Na primeira visita do pai famoso, o filho do Peter Jagger deixou a escola chorando, escondido atrás do banco do carro. Hoje, os students tiveram uma lição sobre como é ser filho de uma verdadeira celebrity. Você já ouviu alguma música dele? Não, qual que é? Por exemplo? Ah, para, eu estou me vendo.